A Assembleia Legislativa acabou de aprovar o projeto 3676, que tem origem na Comissão das Barragens, que eu fui o relator e apresentamos o projeto. Agora ele foi enriquecido, melhorado, com o que veio da iniciativa popular, do projeto Mar de Lama e contribuições de diversos deputados. Parabéns para a Assembleia Legislativa, finalmente aprovamos. Nós inauguramos essa comissão logo após o crime da Samarca e Mariana e durante oito meses nós trabalhamos neste sentido. Esse foi um dos projetos apresentados e agora aprovado. Fui várias vezes em Bento Rodrigues, onde vi aquela cena de lama com as casas destruídas. Recolhi água que eu coloquei em garrafas para demonstrar o tempo inteiro que aquela água não era tratável, que o ser humano não podia se utilizar dela. Até hoje esses problemas não foram resolvidos. E mais, ninguém foi punido, embora na comissão nós fizemos e pedimos o indiciamento de 20 pessoas, depois referendado pelo Ministério Público, Polícia Civil, enfim, Polícia Federal, por todos. Mais nada está parado na Justiça. Depois aconteceu o Brumadinho. Como que se pode repetir uma mesma cena? É o que se perguntava. É porque a Vale não aprendeu nada. Agora a Vale pura. Antes era a Vale misturada com a BHP Billington, a maior mineradora do mundo, que formava uma Samarco. Agora é a Vale em Brumadinho. E ela comete o mesmo crime. E eu fiz questão de dizer isso na cara do presidente da Vale lá em Brasília. Dizer e avisar a ele que ele vai ter que depor numa comissão mista parlamentar de inquérito, que nós já recolhemos a assinatura e esperamos que ela seja de fato formada para dar uma resposta ao povo brasileiro, ao povo mineiro e que sejam punidos de fato os responsáveis. Depois de tudo isso, algumas ações são necessárias. A primeira delas é mudar a legislação nacional. Há exemplo do que a Assembleia Legislativa está fazendo em Minas. E eu já apresentei projeto e vou levar também este projeto para que ele seja fruto de uma discussão coletiva na Câmara Federal mais rápida, ágil. Que vem, inclusive, antes dessa reforma da Previdência, que aliás só tira direito dos trabalhadores. Primeiro temos que dar prioridade a esta pauta de uma nova legislação para barragem no Brasil. Outro ponto fundamental discutirmos é a reestatização da Vale. Isso significa discutir para que serve o minério no Brasil. Hoje ele serve para lucro. Lucro da Vale e lucro das empresas, para exportar material bruto. Nós queremos que este produto faça estrategicamente crescer o Brasil, desenvolver com a indústria, gerar emprego, preservar o meio ambiente e respeitar as pessoas. Infelizmente, escândalo vai sucedendo escândalo e tragédias são esquecidas. Nós não podemos permitir que se esqueça a tragédia dessa marca Mariana, o crime, e não podemos esquecer a tragédia que a Vale fez também como crime em Brumadinho. Eu sei que tem Flávio Bolsonaro, que tem Laranja, que tem Queiroz, e agora vem essa maldita reforma da Previdência. Tudo isso eles querem passar na frente e fazer esquecer os crimes que são cometidos em nome de se exportar minério a preço muito barato no Brasil. Pessoal, não vamos esquecer. Vamos lembrar sempre que aquela imagem que a gente tem na nossa memória, daquela lama chegando no Oceano Atlântico, depois de ter matado o Rio Doce, aquilo não pode sair da memória, aquilo não pode ser esquecido, aquilo tem que ser lembrado. E a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito é para fazer justiça. Nós temos que formá-la. Obrigado. 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 Obrigado.